Boa noite pra você. Agora em Brasília, 11h17, você fica com o Conversa com Bial. A próxima edição do Jornal da Globo News começa meia-noite, hora de Brasília. O Jornal das 10 termina aqui. Excelente noite pra você e até esse domingo, ao meio-dia, hora de Brasília. Até lá. Jornal das 10 Oferecimento Nibus, o SUVW oficial do Rock in Rio. XP, veja o que só quem é XP vê. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre. Enuromol, duas vezes analgésico, para alívio de dor em minutos. Na Globo News, a gente vê tudo o que acontece no mundo.